O acidente envolveu esse Renault Clio e esta EcoSport e ocorreu por volta das 8 horas da manhã desta quarta-feira. A EcoSport capotou depois da batida. Equipes do Corpo de Bombeiros e do SAMU de Pato Branco foram acionados com efetivo reforçado para a PR-493, na Reta Grande, saída para Itapejara do Oeste. Cabo Moresco, do Corpo de Bombeiros, falou do atendimento. A gente chegou até o local aqui, nos deparamos com essa situação. A princípio, todas as vítimas com ferimentos leves e sem risco à vida, somente o condutor do Renault Clio ali, ele acabou batendo o peito contra o volante, mesmo estando com o cinto de segurança, ele acabou batendo o peito contra o volante e a cabeça também. Então, devido ao susto, ele acabou ficando chocado ali, a equipe médica do SAMU atendendo ele, deslocando até a casa hospitalar. Mas, a princípio, sim, todos com ferimentos leves e sem risco à vida. As vítimas foram encaminhadas para a UPA de Pato Branco. Em uma primeira avaliação, sem ferimentos graves. As causas oficiais do acidente ainda são devidamente apuradas. As causas de segurança. Vamos lá.